Agora há pouco a gente estava tentando conversar com a Janaína Rony e falar de Itanhaém sobre os bons números em relação à vacinação na cidade. A gente teve um probleminha de áudio que acontece ao vivo, é comum. Vamos ver se agora a gente tem a Janaína. Você me ouve, Janaína? Uma boa tarde pra você. Eu te ouço. Boa tarde de novo. Eu te ouço sim, Tatiana. Agora sim, então a gente segue com a... Quem nunca ouviu a expressão Oxente? Carregada de sotaque, ela foi espalhada pelos nordestinos por todo o Brasil. A versão mais aceita é que Oxente vem da expressão, olha gente, que os colonizadores portugueses usavam quando se espantavam com algo. Daí pra virar Oxente, bastou a criatividade nordestina. E essa é apenas uma das deliciosas histórias desse povo cheio de garra, de fibra e de cultura. Muitos deixaram sua terra natal pra ajudar a construir o Brasil em outros estados. E muitos escolheram a Baixada Santista pra viver. E nesse dia do nordestino, a gente mostra alguns desses personagens que fazem parte da grande legião de nordestinos que trouxeram não só o Oxente, mas toda a sua cultura, tradição, garra e fibra aqui pro litoral. Olá, boa tarde pra você. E quem pode emendar vai começar um feriadão aí de quatro dias, juntando o final de semana com o dia da padroeira do Brasil. E a expectativa é de movimento intenso nas estradas, viu? A operação descida no sistema Anchieta Imigrantes está prevista pra começar hoje, por volta das quatro da tarde. Vamos pegar a estrada então e ver como é que tá o movimento agora. A Nina Barbosa tá lá na Rodovia dos Imigrantes e conta pra gente, né? E aí